Música 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 O novo lar, o novo lar O céu, o céu é o meu lugar O céu é o meu lugar O céu, 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 o céu é o meu lugar O céu é o meu lugar E descendo as coisas que ficaram para trás É possível direcionar o alvo O melhor é Cristo O melhor é o reino Pelo amor de Deus Se você não é nessa terra Se você não se alugar Que nasceu a hora de continuar Revolta a sua mão Vai em cima O céu é o reino 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 Valeu, gente, que me perdi!